E ela participou de uma das mesas mais comentadas da FLIP, a festa literária de Paraty deste ano. O assunto era pornografia na literatura. Eliane Robert Moraes é especialista em Marquês de Sardes e em poesia erótica. Na sua última pesquisa, ela selecionou entre mais de 1.500 poemas, os mais picantes, para compor o livro Antologia da Poesia Erótica Brasileira. A gente foi falar com a escritora sobre esse seu mais recente trabalho. A antologia da poesia erótica brasileira, em muitas matérias, se falaram que é uma pornografia organizada. Na verdade, o senso comum costuma dizer que pornografia é aquilo que mostra tudo e o erotismo é o velado. Mas grandes autores foram muito pornográficos e, por vezes, muito mais até do que a pornografia comercial. E aqui na antologia, a gente tem desde aquela obscenidade mais provocante até aqueles poemas mais velados, aquela coisa mais alusiva. São quatro séculos de poesia brasileira e a gente tem de tudo. Então, podemos dizer que é uma pornografia organizada. Eu acho que coincidiu muito o fato de que, na época, eu li um texto do Mário de Andrade, que era um esboço de um prefácio para o Macunaíma, que ele nem publicou, em que ele falava isso. Ele dizia, olha, no Brasil, você bota três brasileiros que estão falando porcaria. Mas, assim, no livro está tudo disperso e tal e não aparece. E aí eu achei que o Mário estava falando isso para mim e que eu tinha que fazer esse trabalho, entendeu? O amor é, finalmente, um embaraço das pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Eu comecei do Gregório de Matos, que era um início óbvio. É o autor que a gente lembra quando a gente pensa em erotismo, em pornografia, em malícia, no satírico e tal. E depois eu fui aí passeando um pouco caoticamente pela literatura brasileira. O Drummond tem um livro inteiro de poesia erótica. O Bandeira tem alguns poemas que são incríveis. No Brasil, eu acho que a gente tem uma tônica muito forte na erótica cômica. E é muito bom o que tem. Há muitas paródias que você morre de rir. A comicidade, ela é forte entre nós. Em mim fica debaixo do pisão, na sola onde esta imunda língua esfolo, a fonte da mais louca excitação. Um tênis, uma bota e pouco afeto, assim é meu orgasmo predileto. Essa ala toda aqui é a ala proibida, né? A começar, não é, do nosso patrônomo aqui que está cá em cima, que é Sade. A gente está falando de um autor que, bom, no século XVIII viveu na prisão, foi preso. No século XIX foi, assim, totalmente escondido. Tudo se lia, né? Muita gente lia, mas assim, era totalmente clandestino. E ele vai ser proibido até 1968 pra venda em livraria. Aí com aquela coisa de 68, libertária e tal, aí libera. O erotismo é uma dimensão fundante da nossa humanidade. Ele diz respeito a todos nós, não importa, todo mundo. Quem pratica, quem pratica muito, quem pratica pouco, quem não pratica. Aí é que é com esse que diz respeito mesmo. Com quem? Quem pratica com muitos, com o mesmo sexo, com o outro. Enfim, o erotismo está na nossa vida, está na nossa origem.